Você gostaria de colocar ou até mesmo tirar o vibrato da sua voz? Vamos junto! Hoje o assunto é vibrato. Nesse vídeo eu vou te dar um exercício muito legal para você aprender a colocar o vibrato na sua voz, mas também aprender a tirar ele, porque muitas pessoas têm um vibrato que não conseguem tirar e gostariam de tirar. Mas caramba, Gênero, por que alguém gostaria de tirar o vibrato da sua voz? Todo mundo fala tanto do vibrato, fala que vibrato é super importante para o cantor. Ok, a gente vai entender tudo isso. Mas às vezes tem estilos musicais que não combinam muito bem com o uso do vibrato. O que é, na verdade, o vibrato? O vibrato é uma oscilação, ou de frequência, ou de nota, por exemplo. Eu estou com um pianinho aqui na minha frente, um teclado. Por exemplo, se eu fizer uma variação de nota rapidinha aqui, isso é caracterizado como um vibrato. Mas também o vibrato pode ser uma oscilação de volume, que é o que a gente mais conhece, é o que a gente mais vê por aí, que é o... Muito usado em música sertaneja, muito usado em música gospel, música romântica, tem alguns estilos que usam muito o vibrato, que é um vibrato que varia o volume. E existe o vibrato, que é a junção das duas coisas. Então, o primeiro que eu mencionei, que é o vibrato onde a gente varia a frequência, é o vibrato chamado vibrato laríngeo, porque ele acontece com uma variação aqui, principalmente na larinja. A partir do momento que você muda a nota musical, você está fazendo uma alteração na laringe, porque é justamente na laringe que as notas são formadas aqui, pela movimentação das pregas vocais e até pelo posicionamento da laringe também. O outro vibrato, que é aquele que vai alterar o volume, é o vibrato chamado vibrato diafragmático, porque é na respiração, ou seja, na diferença de volume, que esse vibrato vai acontecer. E o diafragma, que é um músculo muito importante da respiração, basicamente a bomba propulsora da respiração, é que vai atuar mais aí. E tem também o vibrato misto, que é a junção dos dois. Nesse vídeo, a gente vai aprender a fazer o vibrato diafragmático, que é um vibrato, é basicamente o vibrato mais utilizado, é o que a gente mais encontra por aí nas canções e você vai identificar. Então, eu vou te dar um exercício para você conseguir realizar esse vibrato. Mas também vou te dar um exercício para você conseguir tirar o vibrato, caso você sempre que chega no final da frase, esse vibrato aparece e às vezes você não quer aparecer. Por que eu estou te falando disso? Muitas pessoas me procuram para tirar o vibrato, de uma maneira geral é interessante isso, porque a maioria das pessoas, elas desejam colocar o vibrato na voz. Mas, às vezes, dependendo das referências que as pessoas usaram, ou de repente até do controle vocal dessas pessoas, esse vibrato aparece sempre, e nem sempre você quer que o vibrato apareça. Vamos combinar, o vibrato é um enfeite, ele é um adorno, ele é um efeito vocal. E não é bacana você usar efeitos vocais em todo momento. A gente sempre fala isso assim, comparando com a comida, que a música é quase que um tempero. Quando você vai cantar uma música, você coloca alguns temperos ali. Então, tem momentos que você pode colocar uma soporosidade, tem momentos que você pode colocar um vibrato, mexer na dinâmica, mexer nas notas, mexer no tempo, enfim, você vai colocando o seu tempero. E tempero demais na comida, ele acaba atrapalhando. Agora, tempero de menos também deixa a comida um pouco sem sabor, um pouco sem gosto, que você parece que fica sem viço. Então, no canto, a gente usa muito isso também. O canto, ele precisa dos adornos, ele precisa dos enfeites, mas com parcimônia. Assim como o tempero demais estraga a comida, enfeite demais na música todo o tempo, também deixa a música um pouco descaracterizada. Beleza? Antes de a gente seguir com essa história, você já se inscreveu no canal? Você já ativou o sininho? Você sabia que cada vez que você ativa o sininho, você recebe notificação, sempre que entrar um vídeo aqui? Então, faz isso. Se inscreve, ativa o sininho para você não perder nem um conteúdo. Beleza? Bora lá, então. Vamos falar um pouquinho do vibrato, esse vibrato que a gente vai falar hoje, que é o vibrato diafragmático, que é esse vibrato que ele surge a partir da diferença de intensidade. Por exemplo, vou te dar um exemplo cantando aqui um clássico da música sertaneja. Aliás, a música sertaneja é um tipo de repertório, um tipo de música que utiliza muito o vibrato, é muito característico da música sertaneja, o uso do vibrato. Então, se eu fizer, por exemplo, é o amor, claro que aqui eu estou prolongando, né? Que mexe com minha cabeça e me deixa assim, eu posso colocar essa vibradinha no final, essa alteradinha de volume no final, então fica parecendo, sabe quando a gente está num carro passando por uma rua esburacada e aí a gente faz um A, e aí acontece esse movimento com a voz. Sabe por que isso acontece? Porque quando a gente está no carro, porque quando a gente está no carro, o teu corpo está se mexendo e existe uma oscilação da saída do ar. Na verdade, o vibrato diafragmático, ele acontece quando existe essa oscilação da saída do ar. Pensa lá numa torneira que você fica ligando, desligando, ligando, desligando, e você interfere no fluxo contínuo da água, né? Então, a gente vai pensar isso com o ar, é que água a gente consegue enxergar, então fica claro de você ver aquela água saindo e não saindo, saindo e não saindo, porque você está abrindo e fechando a torneira ou mudando a intensidade do fluxo da água. Se você fechar um pouco, abrir um pouco, fechar um pouco, abrir um pouco, né? Quando a gente está falando de ar, a gente não vê o ar, né? O ar é uma coisa que a gente não consegue enxergar, mas a gente consegue mudar essa saída do ar. E como o ar tem uma interferência direta na tua produção vocal, tudo que você fizer de variação nele, vai ter uma variação na tua sonoridade. Vamos fazer uma experiência aqui? Faz o seguinte, a gente tem um osso aqui, que é o osso externo, que é esse osso mais durinho aqui. Aí você vai descendo, 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 tem uma hora que ele acaba. Se você fechar a sua mão, colocar aqui, colocar outra mão aqui, fazer um som contínuo, e no meio desse som, você ficar apertando aqui continuamente também, você vai ter um vibrato pronto aí. Quer ver, ó? Eu aqui não fiz nada. Eu só estou fazendo aqui, ó. Meu som está constante até o momento que eu começo a apertar aqui, ó. Claro que aqui, mecanicamente, eu estou fazendo. Quer ver? Vamos cantar o É o Amor aqui, colocar o vibrato, ó. É o amor Que mexe com minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra... Entender, né? Entender que a vida é feita pra viver Então se eu fizer esse movimento mecânico aqui, meu vibrato está pronto. Mas vai ficar meio estranho, né? Você cantar uma música e ficar aqui fazendo esse movimento. Então o que que a gente está fazendo mecanicamente aqui? A gente está mexendo no diafragma. A gente está mexendo nessa estrutura que interfere no meu fluxo de ar, né? Meu ar entra nos pulmões, numa região mais inferior pro cantor, né? Isso é uma coisa importante. Você que está aqui no canal agora, entenda isso. Sempre que a gente vai inspirar, o ar é nessa região mais inferior do pulmão. E imediatamente abaixo do pulmão a gente tem o diafragma, que é um músculo imenso. Na verdade, um misto de tendão e músculo que divide o nosso corpo no meio. Então ele está aqui desde as costelas até grudado lá na coluna vertebral. E cada vez que o pulmão enche de ar, o diafragma ele contrai e ele abre, ele vem pra baixo, né? E essa volta do diafragma, se ela for interrompida de alguma forma ou por algum motivo, ela vai interferir também nessa saída do ar, do que a gente chama de coluna de ar, nesse fluxo de ar que é constante. Por isso que quando o carro está balançando, você está fazendo um movimento com o seu corpo e aí você acaba mexendo nessa estrutura que acaba refletindo nesse fluxo de ar e por isso que a voz fica mais tremida. Ou porque o seu corpo está tremelicando, ou porque você está fazendo mecanicamente o movimento. Mas beleza, a gente não quer fazer esse movimento mecanicamente. A gente quer aprender a fazer o movimento do vibrato naturalmente, cantando e fazendo naturalmente, né? Muito bem, então eu vou te dar aqui um exercício, um exercício bem tranquilo de fazer pra você começar a perceber isso, ok? Eu tenho o teclado aqui, então eu vou fazer um som e você vai repetir aí comigo. As meninas, as vozes femininas, vai ficar provavelmente, com certeza, mais confortável cantar aqui nesse lugar e os meninos... Ok? Meninas, vozes femininas... Vozes masculinas... Só que o som que a gente vai fazer é um, M. A gente chama de boca que usa, boca fechada, não é boca que usa. É boca que usa, fechada, um termo que vem do italiano. Então, boca que usa aqui, um... E meninos aqui. Ok. E aí a gente vai fazer isso aqui. Um... Três vezes, ó. Um... Não é? Um... 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 Não. Eu estou contando três tempinhos aqui, ó, que você vai fazer o M longo. Luiz, meninos... Meninas... Depois... Então eu estou fazendo liso, ou seja, sem vibrato. Meu som está contínuo, constante, né? Então... E aí, nos últimos dois tempinhos da mão que sobra aqui, a gente vai vibrar um pouquinho. Então vai ser isso aqui, ó. Um... Faça assim, né, ó. Então... E os meninos? Então o som vai ficar... Tranquilo? Vamos lá. Um... Beleza? Mais uma nota. Um... Meninos... Mais uma nota. Meninas... Um... Meninos... Então, três primeiros tempos liso e depois... Beleza? A gente vai agora aumentar o tempo de... Dessa voz mais vibradinha aqui. Então a gente está aqui nessa nota... A gente estava fazendo duas notas oscilando, né? Três tempos de nota lisa e dois tempos de nota oscilando. A gente vai fazer agora três tempos de nota lisa e quatro tempos de nota oscilando. A gente vai dobrar o tempo da nota oscilando. Então, ó... A gente está aumentando... Eu estou contando aqui, a gente não está fazendo exatamente o mesmo tempo. Não sei se você está percebendo. Eu estou aqui, ó... Você pode pensar aqui, ó... Um, dois, três... Um, dois, três, quatro. Um, dois, três... Um, dois, três, quatro. Onde três é o tempo da nota lisa e quatro é o tempo da nota oscilando. Então, ó... Lisa. Meninos. E agora vamos seguir assim mais um pouquinho. Então, meninas. Meninos. Meninos. Meninas. Meninas. Meninos. Percebe? A gente fez. Percebe a diferença do liso e desse que está mais oscilante? Muito bem. E aí vamos seguir mais um pouquinho nesse. Mais uma vez, um pouquinho mais agudo. Meninos. Então, eu estou aqui. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Sendo que no três você emenda tudo e no quatro você vai oscilando. Ok? Então, a gente está... Percebe quando oscila? É... Isso. Tem uma osciladinha. Percebe que é diferente do liso. Uma coisa importante de você perceber é justamente a diferença dos dois sons. Como que ele é o som, né? Como que é o efeito do som constante e como que é o efeito do som oscilando, né? E é justamente já um vibrato que a gente começa a colocar aí, só que de um jeito muito primário e bastante lento, né? Ok. A gente vai voltar agora para as notas anteriores, lá para o grave, para a primeira nota, que eu estou começando na nota dó aqui. E a gente vai fazer a mesma coisa, só que a gente vai tirar o M. A gente vai botar o A agora. Então, três tempos de nota longa e quatro tempos de nota oscilando. Então, seria isso aqui, ó. A... 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 Meninos... A... A... Percebeu? A... 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 Três tempos de nota lisa, quatro tempos de nota oscilando, subindo. A... A... Meninos... A... A... Meninas... A... A... Meninos... A... Meninas, meninos, meninas, meninos. Então, agora a gente já percebeu a diferença, como é que soa a nota lisa e como é que soa a nota oscilando. Muito bem, agora a gente vai cortar a nota lisa, a gente só vai fazer a nota oscilando. Então, eu vou te dar uma nota, a gente vai começar com a nota anterior, para as vozes femininas, para as vozes masculinas. E a gente vai fazer uma nota longa simplesmente oscilando. Então, esquece aqueles três tempos que a gente estava fazendo ali. E agora só oscila o tempo que você puder. Então, isso aqui, meninos. Meninos. Do jeito que você puder, pode ficar meio descoordenado, não tem problema. O importante é que você perceba essa oscilação, que é você que está conseguindo provocar, sem um efeito mecânico, sem um movimento mecânico. Você, dentro de você, está conseguindo fazer esse ajuste, né? Esse ajuste. E aí os meninos. Meninos. Meninas. Fica estranho, fica estranho, não tem problema. Meninos. E a ideia é você ir progredindo nisso. Ah, Jana, mas eu não sei que nota você está tocando aí. Bom, eu estou tocando aqui Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, fui até o Mi. Mas a nota pouco importa. O que interessa é você, se você quiser treinar em casa e não tem um instrumento, se você tiver um tecladinho virtual, já te ajuda. Mas se você não tiver um instrumento, o que importa é você conseguir executar uma nota e oscilar ela. Então você pode pegar qualquer nota longa. E você ir aumentando essa velocidade, que é o que a gente vai fazer agora. Escolhe uma nota longa, qualquer uma, não precisa ser essa que eu estou fazendo, e começa a variar devagar. E aí a gente vai aumentando essa variação aos pouquinhos. Então é isso aqui, ó. Vamos para o E. Você percebe o que eu fiz aqui? A gente foi variando a velocidade dessa oscilação. Para a voz masculina, a mesma coisa. Pega a sua nota confortável, pode ser uma nota a partir da sua nota falada, e faça isso. E aí você vai começar a perceber que você consegue a dominar, ou a administrar esse vibrato, que é o vibrato que a gente chama de vibrato diafragmático, que nada mais é do que uma variação de volume. Então você pode trabalhar, por exemplo, principalmente, quando você vai cantar e tem notas longas no final, você pode ir imprimindo isso. Lá no nosso exemplo do... É o amor... Eu posso ir imprimindo isso. Primeiro faz as variações no tempo que você consegue, e aos pouquinhos você vai percebendo que você consegue aumentar a agilidade dessa oscilação. E aí você pode fazer o vibrato da maneira com que você se interessar. Muito bem. Mas e se eu quiser tirar o vibrato? Já entendi que eu consigo colocar vibrato. Se eu for treinando, essa agilidade vai acontecendo. No final de notas longas eu consigo ir imprimindo essa oscilação sonora e isso vai gerando o vibrato. Então algumas notas vão ser mais longas, outras menos longas e beleza. Mas e se eu quiser tirar o vibrato das minhas canções? Vamos supor que eu estou lá cantando e aí no final da frase aparece lá um vibrato que eu não quero. Caramba! De novo esse vibrato que eu não quero que apareça. Sabe o que acontece? Quando você está cantando, você vai gastando ar. Tem um momento que esse ar começa a terminar e começa a acabar e você começa a perder esse fluxo de ar constante. Mas você não consegue controlar isso porque afinal de contas o seu ar está acabando. Então o que você vai fazer? Tem um jeito de você controlar isso. Você pode, quando você estiver cantando a sua frase, você ao invés de manter a sua saída de ar, você aumenta um pouquinho. Olha que interessante. Então você está lá cantando uma nota longa, tipo, é o amor, já que a gente está com isso na cabeça, né? É o amor! E vai começar a terminar o ar e você não consegue administrar essa oscilação do som que vem por conta do teu ar acabar, você vai dar uma empurradinha a mais, você vai incrementar, aumentar a saída de ar. É o amor! Joga mais ar. No começo vai ficar engraçado. No começo você vai, parece que, aumentar o volume de uma coisa que já tem que terminar o volume, né? Porque veja, você está terminando uma frase. Porque geralmente esse vibrato que ele vem sem querer, ele vem no final de frase já, porque o teu ar já está acabando e aí acabando, vai oscilar a saída do ar e oscila também a constância do som, a estabilidade do som. E aí o que você faz? Você vai aumentar o teu sopro, você vai aumentar a tua mandada de ar. No começo, obviamente, vai ficar desequilibrado, você vai perceber que, nossa, mas aí eu vou estar cantando e, vai ficar estranho, não é para ficar assim, não. Mas é um treino. Cada vez que você for terminando as suas frases, você joga um pouquinho mais de ar. E vai ter um momento que você vai encontrar esse equilíbrio. Eu joguei só um pouquinho mais de ar para não oscilar o som, mas não uma quantidade tão grande a ponto de aumentar o volume. E isso é muito do teu controle, do teu controle muscular, do teu controle aqui, da tua administração da respiração. A gente já aprendeu que cada vez que o ar sai, esse é um dos caminhos para trabalhar a respiração, é o caminho que eu trabalho, que eu considero mais eficaz, é aquele esquema de que, quando o ar está saindo, a gente tem uma pressãozinha abdominal, né? Existe aí uma entradinha no abdômen, né? Então, quando eu estou nesse final de frase, o que eu tenho que fazer? Intensificar o que a gente chama de apoio, que é essa apertadinha aqui. Então, chegou lá no final daquela frase, o teu vibrato vai aparecer e você não quer que ele apareça, joga um pouquinho mais de ar. Você vai perceber que, com isso, você vai equilibrar o fluxo de saída do ar. Ao invés de ele começar a oscilar porque teu ar acabou, ele vai equilibrar porque você está dando uma mandada de ar melhor. Então, esse é o jeito de você conseguir eliminar o vibrato. Quando ele querer aparecer, quando ele começar a aparecer e você não conseguir controlar, você joga um pouquinho mais de ar e aí você tem uma continuidade da saída do fluxo de ar. Porque ele está aparecendo justamente porque o teu ar está acabando e aí começa a oscilar essa saída de ar. Então, me diz aqui, treina lá que eu quero saber se você conseguiu colocar vibrato, se você é uma pessoa que quer tirar vibrato, se você conseguiu tirar o seu vibrato. Me conta aqui o teu resultado e lembra disso. Vibrato é enfeite. Vibrato é adorno. Então, tempero demais, estraga a comida. Assim como enfeite demais, também não vai ficar muito bacana na música. E lembra que existem estilos musicais que combinam mais com esse enfeite, né? Então, por exemplo, música gospel, música sertaneja, músicas românticas vão combinar muito com o uso do vibrato. Agora, bossa nova, samba, nem sempre o rock, depende de alguns, tem que cuidar porque esses estilos exigem uma voz assim, mais lisa, com mais precisão e aí você vai justamente cantar retirando esse enfeite ou usando o mínimo possível. Da mesma forma, os estilos que pedem mais vibrato, que foram esses que eu citei, você pode sim, então, colocar um pouquinho mais esse enfeite que é muito legal, que é um madorno muito bacana e faz uma diferença muito legal quando você canta. Beijo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí